Fala galera do Bravo! Eu sou Vanessa na Trilha, diretamente de mais uma aventura UFROAD! E hoje estamos aqui em batalha para participar da famosa Trilha do G! Vamos embora! Acompanha tudo com a gente! E eu estou aqui com o organizador Gilmei. E aí Gilmei, como é que está a expectativa aí na Trilha? Tudo bem. A gente conseguiu abrir um techozinho dos Rats, que os caras encostam pesados. A Trilha foi mudada, mas não acabou a Trilha. A gente mudou para o outro lado, que na verdade vai ter a Trilha do G5. Eles disseram que lembram de mim de algum lugar. Como foi? Como foi? A Trilha de Correntes. E o que estava acontecendo? Tinha uma pessoa no chão e nós não conhecíamos. Eita, meu Deus! Quem estava no chão? Eu sou Vanessa do G! Que coisa, não? Vamos roiado, vamos? Não, vamos não. Vamos topar! Quem vai roiado essa turma aí? Eu! Raide! É tudo raide! É tudo raide! Não vai pelo caminho do Mamão, não? Não! Mamão é herda, rapaz! É herda, deve ter que postar com a Trilha! Vá pra casa do G5 representando! Vai botar pressão aí de batalha! É o pau! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Olha como foi que pul Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é tudo ruim. É tudo ruim, né? É tudo mamão. Olha! 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 Para meu povo, para meu povo O negócio está ruim Vamos lá Vamos lá Pô, cara, de novo Muito difícil Pau, pau, pau Está muito acabado A rocha pelo reserva Pau 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 Não conseguiu Pau Pau 젖 Pau E estamos aqui com ele, o rapaz dos doces, olha aí, e aí Lu, rapaz esse bicho arrasa, viu, sempre ele me salvando, né Vanessa, é isso, salvando o vídeo, e aí, essa é a grande, essa é a grande, essa aqui, ou é, é de vez de encomenda, viu. O que é isso? O que é isso? O que é isso?